Para onde vais agora, se tudo é perfeito? Todas as peças encaixam aqui no meu peito. Não quero esperar que me venhas procurar, és tudo o que eu mais quero, não te posso perder. És quem me dá o tom, tu fazes de mim quem sou. Contigo é simples, é fácil de te amar. Contigo, o tempo nem parece passar. Contigo é simples. Sei que contigo eu não estou sozinho. Sinto que somos um neste caminho. Venha quem vier, haja o que houver, sabes bem que estarei sempre ao teu lado. És quem me dá o tom, tu fazes de mim quem sou. Contigo é simples, é fácil de te amar. Estar contigo, o tempo nem parece passar. Oh, sem ti nada faz sentido, não consigo. Ou sem ti estou vazio, se tu não estás. Se tu não estás. Se tu não estás. Contigo é simples. Contigo é simples, é fácil de te amar. Contigo é simples, é fácil de te amar. Contigo é simples